E olha, você que tem o sonho de se tornar um empreendedor, tem que ficar ligado nessa reportagem. Vários bancos oferecem acompanhamento técnico e capacitações para pequenos comerciantes através do microcrédito. Matheus de Souza. Milhões de brasileiros procuram um caminho para escapar do desemprego. Mais de 23 milhões trabalham por conta própria. É um reflexo da crise enfrentada pelo país. Por isso, ter uma ideia para empreender vale tanto. Às vezes, a ideia pode até ser bacana, mas o empreendedor esbarra na questão financeira. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro para investir? É o que muitos podem se perguntar. Só que hoje, vamos te contar histórias. Exemplos de empreendedores que, através de um microcrédito, conseguiram mudar de vida. Para ir atrás dessas histórias, saímos de João Pessoa. Viajamos 53 quilômetros até a cidade de Goiana, em Pernambuco. Bem no centro da cidade, uma escola. Mas, diferentemente das tradicionais, com lápis, caderno e lousa, aqui o material é outro. Agulhas, linhas e máquinas de costura. O sorrisão de Edilene é por conta da alegria de ter uma nova profissão. Ela era empregada doméstica e teve que abandonar o trabalho por problemas na coluna. Hoje, vê na costura uma nova ocupação e possibilidade de sustento da família. Edilene conheceu a escola Dorcas através da filha. E há quatro anos está em constante aprendizado. Sim, aprendizado. A mulher que não sabe nem ler, nem escrever, hoje conhece o beabá do corte e da costura. Eu não tenho leitura, minha ajuda é ela, muito grande. Para modelagem, essas coisas, fica complicado, né? Porque a pessoa tem que saber ler, e eu não sei. E aí trabalhou toda a vida doméstica e hoje em dia tem uma profissão. Tem uma profissão. E como é essa sensação? Oxê, é muito bom. Oxê, parece que eu sei ler muito. Um dos momentos mais difíceis na vida de um trabalhador é, sem dúvida, a hora da demissão. Mas o que deixou a Verana triste foi que ela deixou o antigo trabalho por um motivo nada legal. Devido a uns problemas pessoais, assim, ganhei peso, aí me colocaram para fora. Mas Verana não desistiu do sonho. O choro da tristeza deu lugar à emoção de ver que o trabalho feito por ela vem agradando os clientes. E a satisfação sua e da cliente, né? A cliente que confiou em você. Porque quando ela diz assim, Ai que lindo, perfeito, dá para usar pelo avesso aí, é satisfação garantida. E todo esse contentamento só foi possível porque uma pessoa teve que acreditar. Essa é a Josenilda, ou para os íntimos, apenas Nilda. O ofício da costura aprendeu ainda criança, com a mãe, aos 11 anos. Depois, deu aula em um projeto da prefeitura. Mas quando terminou o contrato, as antigas alunas pediam que ela continuasse a passar o conhecimento. E para isso, o apoio veio através do microcrédito orientado. Aí chegou essa amiga minha lá em casa, a ex-aluna, e pediram que eu voltasse a dar aula. Mas eu não tinha condições de comprar máquina, não tinha condições, não tinha espaço. Aí elas disseram assim, a gente fica aqui na tua sala. A gente corta, alfineta e leva para casa, porque a gente tem máquina em casa. E eu não, 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 sem querer. Mas terminou elas me convencendo. Quando elas me convenceram a isso, aí minha irmã fez, tem um credo em amigo. Aí você conhece? Eu disse, não. Aí ela ligou para Leandro. Leandro foi lá e me explicou. Mesmo assim, eu fiquei com muito medo. Eu disse, credo em amigo tem que ser muito amigo. A gente não pode se juntar com qualquer tipo de pessoa que vai, né? Aí Leandro sempre ligando para mim. Aí minha amiga, vamos fazer, vamos fazer. Eu com medo, eu com medo. E aquela peleja porque não tinha máquina, né? Só tinha uma máquina doméstica e essa maquinazinha pequenininha aí, que é a semi-industrial, overlocker. Então eu criei coragem e fiz o credo em amigo. Com o empréstimo, a empreendedora comprou a primeira máquina de costura da escola sem mexer no orçamento da família. Com o dinheiro das mensalidades das alunas, Nilda conseguiu pagar os equipamentos antes do esperado. Nunca tive coragem de divulgar. Boca a boca foi chegando a aluna, foi chegando a aluna e foi crescendo. Aí eu sempre usando o dinheiro do credo em amigo e comprando mais. Terminava de pagar uma, já fazia outro. E terminava de pagar outra, fazia outro. E as alunas chegando e com o dinheiro, eu fazia o pagamento do credo em amigo. Até que hoje em dia está assim. Tem essas máquinas que vocês estão vendo e o credo em amigo sempre me ajudando. Vários pequenos empreendedores, tanto aqui no meio urbano da cidade, como também no meio rural. E o que eu percebi é que os impactos, bem, são de diversas naturezas, mas principalmente impactos positivos. Por quê? Porque esses empréstimos são concedidos também para grupos comunitários. Então, certas comunidades conseguem dinamizar sua renda e ir atendendo, portanto, várias famílias através de empréstimos. Às vezes a gente pode imaginar que dois mil, três mil reais é muito pouco, não é? Não, mas faz a diferença mesmo para pequenos negócios. E fez toda a diferença. Mesmo sendo empresária, Nilda não esconde o amor que tem pelo ofício. E eu me sinto realizada. É o que eu mais gosto de fazer, eu amo o que eu faço. É o mais importante. É o mais importante. O cuidado com o que faz cada peça, o zelo ao manusear e o amor pela profissão, deixa os produtos dela ricos em detalhes. Divulgação que tem dado certo. Edjanese recebe encomendas para aniversários de crianças, lembranças de recém-nascido e batizado. Com adesão ao programa de microcrédito, foi possível comprar o material de trabalho mais em conta, aumentando o lucro. Com adesão ao programa de microcrédito, foi possível comprar o material de trabalho mais em conta, aumentando o lucro. Há 10 anos que a Djanese faz empréstimos no banco e garante. Ela e o grupo de amigos sempre pagam as parcelas em dia. E isso é sinal positivo, segundo a especialista. A taxa de inadimplência é considerada baixa nesses programas de crédito. O coletivo faz a diferença. A ideia de uma equipe, a empresa que começa a criar seus primeiros passos, e que há vários associados, todos são donos, todos fazem parte, todos são corresponsáveis. É um pequeno valor que eles tomam empréstimos, mas todos ali têm uma cota à parte naquele compromisso de honrar as amortizações à instituição financeira que concedeu o microcrédito. A artesã ainda se preocupa com o meio ambiente. Parte do material usado vem de produtos reaproveitados, O CD é revestido de feltro e transformado em base para os bonecos. Mas não é só isso. Caixas de medicamentos que antes eram jogados fora também voltam a ter utilidade. A artesã ainda se preocupa com o meio ambiente. A artesã ainda se preocupa com o meio ambiente. Mecânico desde adolescência, Júnior sempre teve o trabalho aprovado pelos bons serviços que fazia nos carros dos clientes. Durante a semana, trabalhava em uma oficina mecânica e, no fim de semana, por conta própria. Ele usou o dinheiro do primeiro empréstimo para comprar ferramentas, começou a empreender e, a partir daí, não parou mais. A capacitação no Sebrae fez toda a diferença. A loja recém-inaugurada consegue atender até oito veículos ao mesmo tempo. Colaboradores com equipamentos de proteção individual, carros protegidos com capas e estoque bem organizado. A loja recém-inaugurada consegue atender até oito veículos ao mesmo tempo. E não viaja. Então, você trouxe três experiências aí muito ricas, o mecânico, a pessoa que está começando a fazer trabalhos de artesanato e a outra na área de corte e costura. Veja que, no caso, duas mulheres em busca de emancipação e que hoje uma delas já consegue trazer para a família a principal fonte de geração de renda. E é essa a ideia, promover emancipação, é gerar oportunidades de inserção produtiva. E o Bom Dia Rede B segue agora para Mamanguape. Uma das tradições da cidade é a Cavalgada. E a repórter Deise Ponciano acompanhou de perto um desses eventos. Vamos ver. Tradição e cultura. Assim é descrita a Cavalgada de São Sebastião. Em sua oitava edição, o evento reuniu amazonas e cavaleiros de todo o Vale do Mamanguape, no litoral norte do estado. No interior, andar a cavalo é um hobby ou até mesmo uma profissão para quem gosta de correr em vaquejadas. Mas hoje, o motivo para estar andando em cavalo é outro. Primeiro, que é para celebrar e pedir a bênção do São Sebastião. E depois, para homenagear um vaqueiro que sempre admirou essa que é a tradição há oito anos. E hoje, a gente não fica de fora. Eu já estou com o meu cavalo. Vamos embora, que hoje vai ser bom. O percurso da Cavalgada começou com a bênção do Padre Hélio, na Igreja Nossa Senhora da Vitória, no bairro Planalto. O sacerdote realizou uma oração e ministrou palavras de fé para os que participaram do evento. Momentos como este, significativos, que a gente expande a fé intra-eclésia dentro da igreja para fora, para o povo. Todos os anos, como você falou, nós nos reunimos aqui após a Santa Missa e aguardamos os cavaleiros amazonas que vêm para concluir a festa de São Sebastião. Essa cavalgada já faz parte do calendário cultural do município. E isso é muito comum. São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, os romeiros, geralmente os cavaleiros se reúnem. E no final, assim, um louvor a Nossa Senhora e fazem a cavalgada. E a comunidade toda participa. Depois que foram abençoados, os participantes tiveram direito a um café da manhã reforçado para enfrentar as mais de três horas de trajeto. O trajeto começou por volta das dez horas da manhã. O destino foi Itapcirica, na zona rural de Mamanguape. Aqui os cavaleiros e as amazonas, eles aproveitam para descansar. E tem uns que estão até tomando banho junto com os cavalos. O baticela aconteceu na casa de Dona Glória e teve um motivo especial, homenagear o seu falecido esposo, que admirava o evento. Está feliz hoje por essa homenagem? Muito feliz, muito feliz. Por essa homenagem tão bonita, né? De coração que a gente faz isso, certo? Depois de um pequeno descanso, os cavaleiros seguiram viagem. Durante todo o percurso, dois locutores seguiam animando a cavalgada com versos e com muita música. Apesar do sol forte, todos estavam bem animados. Teve até quem dançou até o chão. E antes do destino final, uma última parada, desta vez na igreja São Sebastião, no sítio Alagoas. O encerramento se deu com a bela feijoada para festejar mais uma cavalgada de sucesso. Todas foram boas e essa foi o melhor. A integração dos vaqueiros do município vizinho, a integração da prefeitura, a integração das associações. E aí você, como vê, tá a criançada aí. Isso é uma coisa que não vai acabar nunca. Esse foi o primeiro ano, mas eu gostei. Se Deus quiser, se der tudo certo, eu venho de novo, novamente. Intervalo rapidinho. No próximo bloco tem a segunda parte do nosso VT, diretamente do Conde. E mais uma deliciosa receita do nosso quadro Grandes Sabores. A gente volta já. Não é só informar. Não é só entreter. É conversar com você. É receber você na nossa casa. E ao mesmo tempo, você nos receber na sua. É atual como a notícia. É singular como uma amizade verdadeira. É a Rede B. Atual e singular. Voltamos com um Bom Dia Rede B nesta sexta-feira. E a gente já vai direto para o Conde, porque tem a segunda parte da reportagem especial. Acompanhe. E nós continuamos mostrando as belezas e encantos do Conde, litoral sul da Paraíba. Nossa primeira pausa é na Pedra do Lagostim. Para isso, pegamos uma lancha com saída na Praia do Amor. A gente saiu agora há pouco aqui da faixa de areia e a gente segue até a Pedra do Lagostim. Um dos pontos mais visitados aqui no litoral sul. Esse passeio pode demorar minutos ou até mesmo hora, dependendo do cliente. Da água para a areia. Os passeios de bugue é uma ótima opção para quem deseja apreciar de perto a natureza exuberante. Mirantes e falésias que deixam a vista ainda mais bela. E claro, sem deixar a aventura de lado. Para isso, a adrenalina é o que não falta. O passeio de bugue é um dos mais procurados e solicitados aqui no litoral sul. Ele começa pela Praia de Gramami, que é uma que compõe as nove praias aqui do litoral sul. Que fica na divisa entre o Conde e João Pessoa e que também dispensa comentários. Deixamos a parte litorânea e seguimos a rota para conhecer o turismo rural da região. O assentamento, conhecido como Sítio Tambaba, guarda consigo o clima aconchegante para quem procura um ambiente mais tranquilo, longe da movimentação. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a cultura local e os costumes do povo que sobrevive do próprio trabalho. Ah, e a culinária é o prato principal. E nada melhor que depois do almoço, uma sobremesa típica da região, o doce. Nesta barraca, são mais de 30 sabores diferentes. Todos eles são preparados manualmente. Dona Nevinha, ela começou aqui na frente com a barraca de doces e hoje já expandiu o trabalho, né, Dona Nevinha? Como foi aí esse começo? Bastante complicado, né? É, foi um começo bastante complicado, né? Comecei debaixo do pé de caju com 50 reais, dois tipos de doce. Esses 50 reais eu peguei emprestado para poder realizar esse sonho que eu tenho hoje aqui dentro, né? Um trabalho meu e de minha mãe, que é a Luísa, que a gente é duas mulheres que não tem leitura e a gente lutou pelo nosso objetivo. Antes aqui não tinha esse turismo aqui dentro, a gente não tinha esse foco de turismo dentro da cidade do Conte e não existia isso aqui. E hoje a gente se tornou um roteiro aqui no litoral sul da Paraíba. Além dos doces, o shopping rural ainda tem uma variedade de cachaças, roupas e artesanatos. O local chama a atenção de quem visita. Dona Nelly, é do Rio de Janeiro, está visitando a Paraíba pela sexta vez, mas nunca tinha conhecido esse outro lado do litoral sul. E cada detalhe a encantou. Achei super, hiper interessante. Mostra o trabalho das pessoas no artesanato. E eu amo artesanato. Então, fiquei contente de ver a decoração, o estilo, aproveitam os materiais, reciclam. E encanto também para quem trabalha com o turismo. Achamos um lugar muito legal para o turista conhecer. E agora estamos fazendo há dois anos, trazendo o pessoal para cá e sucesso total. A noite chega e o clima não poderia ser outro. Nesta creperia, uma combinação que deu certo. A culinária e a arte juntas. Aqui, as paredes são decoradas com os principais artistas da música brasileira. E os pratos com muito sabor. A creperia, ela nasceu na Praia de Pipa. E de lá, nós trouxemos ela para cá. E com um determinado tempo, vendo como a cidade funciona, nós, além de crepes, nós também colocamos pizzas. Agora tem um que a gente está chamando o xodó da casa, que é o hambúrguer, né? Hambúrguer, lasanha. Então, está cada vez se tornando mais uma casa de massas. Já com o nome acreperia, né? E é assim, com gostinho de saudades, que nos despedimos do Conde. Não é à toa que o litoral sul da Paraíba é considerado um dos mais belos do Brasil. Até a próxima, pessoal! Música O Grande Sabores de hoje veio até o restaurante Tio Armênio para mostrar a receita do camarão do chefe. Acompanhe! Música Esse é o camarão do chefe, tá? Um pouco de azeite. Cegola picadinha. Uma salteada leve. Deixa eu dar uma douradinha rapidinho, tá? Aumentar mais o fogo, porque eu gosto de dinâmica. Em casa vocês podem fazer no fogo baixo, não tem problema não. Mas já que a gente trabalha no fogão industrial, quanto mais rápido, melhor. Então agora eu vou jogar o camarão. Aqui a gente tem 400 gramas de camarão, né? Música Deixa eu dar uma douradinha simples, rápida. Música Toda vez que a cebola dá uma douradinha, eu gosto de jogar logo o presunto, que dá uma grelhadinha a mais. Música Um saborzinho. Música Salzinho a gosto. Música Presunto, uervilha. Música Um alho já picado e frito. Se você não tiver esse alho frito, pode fritar na hora, tá? Música Pronto, ele aí já tá pronto pra consumo. O que eu vou assentar aqui agora é um pouco de vinho branco, só pra dar uma aromatizada, né? Mas o camarão é esse, não muda nada, é azeite extra virgem, cebola, alho, presunto, camarão. Dá uma refogada nele. Quem quiser em casa usar... Quem quiser em casa usar conhaque, drea, uma cachaçinha, vai dar o mesmo saborzinho diferenciado. Alguns usam creme de leite, né? Eu vou botar um pouco, porque é mais acessível em casa. Mas eu não gosto de usar o creme de leite, eu uso o molho branco, que a gente já tem aqui. Faz, é um molho muito aromatizado. Música Esse camarão serve três pessoas a quatro. Música Deixa eu dar uma fervida rápida. Um pouco de parmesão ralado, pode ser em saquinho também, aqueles que vêm de supermercado. Olha a cremosidade, olha o cheiro do vinho. Agora eu vou botar um pouco do arroz que a gente tinha feito, parvorizado que a gente tem em casa. Cozinha só no azeite, cebola, pouquinho de consumir de legumes, tá pronto o arroz. Segredo, não deixar também ele muito mole, né? O arroz depois de um dedo de água, pode deixar secar e ele tá pronto. Depois de ligar o fogo, dá uma mexidinha e tampa. O vapor mesmo vai dar uma concentrada. Olha a liga do camarão. Aí agora o segredinho, mais um pouco de parmesão, doce camarão grelhado e diretamente para salamandra. Prontíssimo prato. Chefe Leonardo arrasando como sempre. E de onde é que vem a inspiração para criar esse prato? Esse prato é uma inspiração de gastronomia, né? Vontade de fazer uma coisa boa, fácil e atraente. Porque o prato é bonito, os camarão bem grelhados. Perfeito, né gente? Muito obrigada, viu? Obrigada, foi uma honra. Vou agora provar essa delícia. Eu tenho certeza que é maravilhosa porque eu já venho aqui e eu sei como é boa a comida daqui. Parabéns, viu? Perfeito, simplesmente perfeito. Quero saber se você aí de casa vai fazer uma receita igual a essa e se fizer, manda a foto para a gente através do nosso Instagram, arroba RedeBHD. Ficou com vontade, Bruno? Olha, tá gostoso, hein? Ficou com vontade, Bruno? Ficou com vontade, Bruno?